E já de cara no SBT já funcionou, né? De cara. Ah, o Diguinho, eu lembro que a gente ia, às vezes, ele tava na mesa redonda lá, na mesa vermelha, né? Na época, chamava? É, eu comecei a ouvir o Diguinho quando eu tava na Band e eu era fã do programa de rádio. Na madruga? É. E ele funciona muito bem, né, cara? É, mas o Diguinho, é que o Diguinho traz uma coisa que é de verdade. É. Também. Ele é irritado daquele jeito mesmo, cara. É muito foda, muito foda, muito foda. Então, aí você tá no SBT, parou de fazer stand-up nessa época, você já tinha parado ou não? Deu uma parada no SBT? Cara, eu parei de stand-up porque é muito cansativo, cara. Então, mas você parou já na época da Band? Não, eu parei quando eu comecei a ficar estressado, barba caindo, tipo, de 2012 pra 2013 na Band. Eu não tava aguentando. Aí no SBT foi uma outra treta, você montar a máquina pra pôr no trilho, é. É, eu lembro que você era preocupado com cada detalhe e tal, no começo, mas funcionou logo de cara, na audiência? Ah, muito, muito, muito. E foi pra quanto? Porque lá tava dando quatro e depois você levantou. E a nossa estreia deu seis, alguma coisa assim, deu uns dois pontos a mais. E depois de pouco tempo a gente tava ganhando a Globo, direto. Cara. Depois de pouquíssimo tempo a gente ganhava a Globo. Porra. Não é fácil fazer um programa diário. Não. Ainda mais quando você não... Isso é uma verdade, quando você não tá na Globo, você não tem o elenco inteiro da Globo. Nossa, lá o cara quer qualquer... Mas ao mesmo tempo você fica mais criativo. Eu gosto mais da fase do Jô Soares do SBT do que da fase da Globo. Eu também, mas não dá nem pra comparar. A fase do Jô Soares do SBT é a que fez eu gostar do formato, que tinha maluquice, tinha Anonymous, é o que eu gosto. Mas vocês conseguem uns caras legais lá, né? Tipo, vem o cara do filme novo, vai pra lá hoje em dia. Então já caiu essa barreira um pouco. Mas você, como essa persona não grata assim, quando você acha que começaram a falar, puta, o Danilo... É por causa de política? Ah, sem dúvida. Foi política, você sentiu isso? Sem dúvida, sem dúvida. Foi quando? Lista negra do PT, aquela coisa? Não, sem dúvida. Eu tenho uma coleção de manchetes e notícias que falam muito bem de mim. Eu lembro. Na época do CQC, na época do stand-up. Fazendo perfil. Sempre perfil, eu sou sempre apontado como uma nova promessa do humor. Como um cara que tem um humor diferente, que traz uma nova proposta. Eu tenho muitas dessas matérias. Isso de 2005, quando eu comecei no stand-up, 2006, 2007, 2008, 2009, até 2010. O que aconteceu em 2010? Eu fiz um show, eu estava proibido de fazer piada de política no CQC na época da eleição. Ah, tá. E aí eu falei, então vou fazer na internet. E aí eu escrevi um show inteiro, fui para a frente do congresso, no Teatro Nacional, em Brasília. E apresentei através do UOL, acho que foi o primeiro stand-up a ser apresentado ao vivo. Ao vivo, assim. É, foi o meu. Politicamente Incorreto, 2010. Cara, deixa eu te falar. Eu estava em Nova York, não sei porque, acho que estava na Comic Con. Foi no meio do ano, não foi? Foi, tipo, outubro. É. Foi na época, foi na véspera da eleição. Ah, então. Eu estava em Nova York por algum motivo, negócio de trampo lá, de quadrinho, essas coisas. E eu já fazia stand-up e alguém falou, cara, mudou tudo esse show aqui, mudou, cara. Nunca ninguém fez um negócio desse. O cara batendo em todo mundo. Tinha umas piadas muito pesadas, mas muito pesadas. De droga no cu, do color, né? Caralho, velho. Aquilo foi um negócio que era muito diferente. Ninguém tinha feito isso. Aí eu peguei esse show, fiz em Brasília, de birra, porque eu falei... Fez duas sessões, não foi? Três. Três? Três, mas eu só passei a última ao vivo. Eu peguei um ônibus, eu aluguei uns ônibus, passei nas portas das escolas e falei, quem quer ver show de stand-up, entra aqui que vai ter de graça agora. Caralho. E eu fiz a primeira sessão com um monte de aluno que entrou no ônibus pra me ver. Então eu fiz um bagulho... E ainda testando? Testando. Porque eu nunca tinha feito essas piadas na vida. Imagina se você escreveu um solo... Ah, você não foi rodando nos comedies ou em algum lugar? Eu só fiz três vezes esse show. Na primeira sessão, a segunda sessão e a terceira que foi transmitida ao vivo. E você tinha cola pelo palco, alguma coisa? Tinha um púlpito lá que de vez em quando eu roubava, mas até a terceira sessão eu tava mais memorizado. Caralho, cara. Eu só fiz três vezes esse show. E a terceira que valeu? A terceira que foi transmitida ao vivo. E qual foi a repercussão? Então, aí eu fiz esse show e nesse show eu acho que foi a partir desse show que começaram a pegar no meu pé. Porque nesse show eu começo, eu falo muitas piadas pesadas do Lula e da Dilma. E faz os outros também? Faço do Serra, do Collor, do Aécio. Tem de todo mundo. Mas eu fiz do Lula e da Dilma. Tava um tempo sem o pessoal fazer. Tava muito tempo sem o pessoal fazer. E a partir daí eu notei que eu entrei numa mira. É, pra mim, vendo de fora, eu não achei que esse show ia te trazer problema. Porque você bateu em todo mundo, entendeu? Mas é que eu bati no Lula e na Dilma. E aí a classe jornalística não perdoa. E aí começaram a... Tipo, machista? Porque tá falando da Dilma? Aí começaram a procurar pelo em ovo. Começaram a querer pegar na esquina. Começaram a descontextualizar coisa. Pegar na esquina, tipo, ameaçar, bater? É isso? Não, não. Pegar na esquina, sim. Vamos ver a hora que ele escorrega pra nós pegar, entendeu? Vamos ver a hora que ele escorrega pra nós pegar ele. Tentar alguma coisa de bastidor do programa. Tá direto. Eu percebi que foi depois daí que começa, entendeu? Caralho, eu não sabia disso, cara. A gente conversa há muito tempo e nunca tinha me ligado. E a partir daí, você virou o cara... Esse show foi legal, cara. Esse show você tinha perguntado da... Da repercussão. Da repercussão, cara. Ele foi Trend Topics no Twitter durante três dias. No dia da eleição ainda era Trend Topics. Eu assisti de lá, cara. E aí eu falando com alguém, esse cara do meu grupo, eu não lembro quem, mas eu tinha um grupo de stand-up, e esse cara falou, velho, mudou, cara. Aconteceu uma coisa histórica que nunca ninguém teve essa coragem de bater em todo mundo, e a galera te ajudou também, né? Tem muita gente que te ajudou. Ao vivo, é, é, total. Que do caralho, cara.